E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve, sério mesmo, dá essa moral pra nós aí, certo? Porque o YouTube tá, mano, o YouTube tá osso com a gente, então, baixando nossa relevância. É aquela coisa, não quer que a gente fala mais de política, eleição chegando, palavras estão sendo proibidas, assuntos estão sendo... Assuntos. É uma lista de palavras, é uma lista de assuntos e, mano, então eu preciso da sua força aí pra dar essa moral compartilhando aí. E aí, irmão? Exatamente. Quero falar aqui sobre Gabriela Priori, a nova musa da Sapucaí. É a loira dos dados. É, agora ela é a musa dos dados. Se você falar, não, você não pode ser musa, ela vai falar, então traga-me dados. Traga-me dados. Mas aí ela ganhou esse título, andou falando algumas coisas ali, o pessoal não gostou, falou, o que é isso, Gabriela? A Sapucaí é qual, hein? É a daqui ou a do Rio? Sei lá, meu, já é carnaval. É da Bahia. Quando eu ouço o título de musa Sapucaí, eu falo, é carnaval. É carnaval, agora é onde é? Como eu não vou? É o pessoal do frevo? Não, não, não. Sapucaí, tá ligado? Do boi bombar? Do boi garantido? Do boi garantido e caprichoso? Qual que é desse daí? Mas, enfim, antes de você chamar o parceiro, Alessandro, ela falou aí que é quebra, esse título traz quebra de estereótipos. E aí a galera falou, como assim? Tá falando das outras moças? Não sei. Gabriela. Gabriela. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nela aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Café com Mensagens, o Café com Mensagens, que mostra pra você tudo de bom que está acontecendo no governo federal. Olha só o tanto de vídeos que a Thaís tem aqui pra te mostrar tudo que está acontecendo, ela que está sempre atualizando, tomando um café aí junto com você. Queria pedir pra você, por favor, dá uma chegadinha aqui, ó, no canal dela, faz um comentário. Vem aqui nesse último vídeo aqui, ó, homenagem ao dia do exército, braço forte, faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que ela possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Café com Mensagens, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Ó, o pessoal tá falando aqui que é Rio de Janeiro. Carnaval do Rio de Janeiro? Nossa, puca aí. Só sei até aí. Mostra a foto aí da Gabriela Prioli? Gabriela Prioli, pra quem não lembra. Pra galera saber quem é. Vocês vão saber, ela fazia lá a debate. Só se eu mostrar a foto do Caio Coppola, vocês vão saber. Daí o Caio amassou ela, ela saiu fora, foi fazer com o Pondé. Gabriela... Foi fazer o programa com o Pondé. Ah, tô aqui com o Instagram aberto, vamos no Instagram dela aqui pra ver quem é. Pondé não, com o Carnal lá, o filósofo. Agora eu nem sei o que ela tá fazendo. Gabriela... Ela deve tá na CNN ainda. Prioli. Essa aqui, ó, Prioli. Nossa, você não tá falando o nome errado da mulher aí. Gabriela Prioli ali, ó. Essa aqui, ó. Intelectual, entendeu? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Cadê aqui? Essa aqui, ó. A professora vai mostrar. Pra vocês aí que não tá ligado quem é essa moça aqui. Ah, de boa. Aqui, ó. Quem não olha pra essa moça e não pensa, mano, isso aqui é a cara da Sapucaí. A moça da Sapucaí. Eu olho pra essa foto aqui e eu penso em Sapucaí na hora. Eu falo, não. O que que é isso? Advogada? Arquiteta? Não. Eu penso em Sapucaí. Eu penso em Sapucaí na hora. Olha aqui, ó. O que que tá escrito aqui? Cochela? Copola? Acho que é Copola, hein? É o carro do Copola? Rodando até Copola? Não sei. Não sei. É Cochela. É o meu primeiro Cochela dirigindo o meu BMW. Ah, ela falou Cochela. Cochela. Acho que ela tava lá com a Anitta. Caraca, achei que era Road to Copola. Mas não, é Road to Cochela. Ela que fez uns vídeos dando aula de política pra Anitta. Isso. Ela mesmo, Daniela. Ah, essa aqui é a Gabriela Priori, ó. Gabriela Priori. Ah, o rei. Vamos ver o que ela tá falando do rei. O confuso que não sabe reconhecer as suas afeições. Passa os seus dias acompanhando sem cessar o objeto do seu desejo. E como uma criança que ainda não sabe manejar as próprias emoções, clama por atenção fazendo pirra. Nada passa despercebido. O hater tá atento a cada movimento do seu ídolo. Isso é verdade. Sim, porque o hater é um fã do avesso. Exato. E aponta no outro aquilo que ele tem dentro. Puta que pariu, eu tô concordando muito com ela. De si. Notem bem. Notem bem. Toda crítica é uma confissão. E dependendo da forma como for feita, pode ser crime também. Exato. Então cuidado. É isso aí. Ah, o rei. É uma ameaça isso que ela fez. Caraca. Você não reparou que ela ameaçou os haters da página dela? Eu gostei disso aí, mano. Cuidado. Gostei. Parabéns pra ela. Dependendo da forma como é feita a crítica, pode ser crime. Concordo com ela. Hater. É. Enfim, Alessandro, vamos lá. Essa matéria aqui é do Metrópolis e diz o seguinte. Gabriela Priori é detonada após falar sobre quebra de estereótipo. Estereótipos. Estereótipos. Durante a entrevista do UOL, Gabriela Priori comentou que o seu novo título de Musa da Sapucaí é uma chance de desconstruir estereótipos. Gostaria que você lesse a fala dela. Deixa comigo. Porque é uma fala um tanto um quanto... A fala de Gabi. É. Por que a Musa não pode ser uma intelectual? Por qual razão eu não posso trabalhar com a imagem e também com o conteúdo? Essa divisão só atrapalha. A maioria das grandes mulheres que eu conheço ocupam muito bem todos esses espaços. Talvez essas mulheres que todo mundo sempre olhou apenas como imagem só não tenham tido a chance de se apresentarem além dela. E aí todo mundo perde. Afirmou Gabriela Priori. Tem esse pedaço aqui que ela fala. Tem mais um pedaço dela que ela manda aqui. E aí? Deixa eu ver se eu entendi. É, então. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Porque, ó, não tenho mestrado na USP. Já vou aqui, então peço já desculpas pelo meu comentário. Não é um comentário tão embasado como o de Gabriela Priori. Que tem dados. Ela tem dados. O que eu quero entender é o seguinte. Até hoje... Eu não sei se você entendeu as minhas... Até hoje as feministas olhavam pra essas mulheres. Seja a mulher da Sapucaí, seja a mulher que tá lá entrando na luta com uma plaquinha pra mostrar quem é ou qual round é a luta. Seja aquela mulher que ficava na frente dos carros numa exposição de carros. Seja aquela mulher porque dizia que a mulher era usada como objeto. Nossa, aquela mulher ali está como objeto. Deveríamos prestar atenção no que as mulheres têm no cérebro. Parem de fazer fio-fio. Parem de olhar para a nossa bunda quando a gente passa. Parem de não sei o que, não sei o que lá. E aí, a Gabriela Priori, que é uma mulher inteligente. É uma mulher que... A Gabriela Priori não é conhecida pela bunda. Ela é conhecida pelo cérebro. Ela é conhecida por ter dados. Ela é conhecida pelos debates. Pelos grandes debates. Por ser advogada. Por ser advogada. Por uma tirada inteligente. E aí, tipo assim... Revestreis e ela vai fazer o papel da... Musa da Sapucaí. Mas ficou estranho esse questionamento. E por que ela coloca aqui, ó? Por que a musa não pode ser uma intelectual? E quem disse que ela não pode? Mas a musa, normalmente, é tipo... Ah, a mulher... É que eu estou... Então, mas a partir do momento que ela coloca isso, tipo assim, quer dizer que as que estavam lá não eram... Então, como é que você sabe que a mulher... Por qual razão eu não posso trabalhar com a imagem e também com o conteúdo? É. Essa divisão só atrapalha. A maioria das grandes mulheres que conheço ocupam muito bem todos esses espaços. Talvez essas mulheres que todo mundo sempre olhou apenas como imagem só não tenha tido chance de se apresentar além dela. Mas o problema não sempre foi que as mulheres estavam sendo vistas como... Para mim, ela está tipo... Sabe por que é certo para mim agora? Agora vamos falar sério, Gabriela. Vamos falar sério. Por que não é uma trans que está lá? Porque aí eu quero saber. Por que tem que ser uma mulher? Por que não pode pensar fora da caixinha? Ou será que Gabriela Priores está pensando só dentro da caixinha? Certo? Por que não coloca lá uma gordinha? Uma gordinha com mestrado na USP. Por que não coloca lá o Pablo Vittar? Porque ele não pode ser a musa dessa... Ia ser foda. O Pablo Vittar ser a musa dessa Pucay. Essa Pucay. Porque... Ah, não. Mas sabe quem já foi? Acho que aquela... Aquela que era dos anos 80 e 90. Quem? Puta merda. Como era o nome dela, mano? Aquela que posou até para a Playboy. Gente, me lembra aí o nome dela, mano. Não há... Nossa, várias, né, Luciana? Luísa Brunet, não. Ela parecia a Luísa Brunet, mas não é da Luísa Brunet que eu estou falando. Caraca, esqueci o nome dela, mano. Vou colocar aqui uma fala da Paula Marisa para jogar fogo no parquinho. Segundo a Gabriela Prioli, todas as musas do carnaval até agora são burras... Roberta Cozzi. E ela será a primeira pessoa com diploma a desfilar na avenida. Mas o preconceituoso é você. Eu vou na mesma linha que a Paula Marisa. Foi isso que eu entendi. A Roberta Cozzi. Porque quando ela diz assim... Por que uma musa não pode ter um... Como é que ela fala? Por que uma musa não pode ser um intelectual? Como assim? As musas... Ficou estranha essa fala dela, não ficou não? A mulher que eu estava tentando lembrar é a Roberta Cozzi. Tá ligado? Que era uma trans... Uma trans show de bola que era dos anos 80 e 90. Mais um perfil aqui, ó. Dama de ferro. A tal Gabriela Prioli está sendo devorada pela própria lacrosfera que ajudou a alimentar. Pois é. Entendeu? Cancelamento à vista. O certo era chamar o Pablo Vittar. Chama o Pablo... Nessas horas eu estou sempre a favor do Pablo Vittar, mano. Tá ligado? O Pablo Vittar é que é o certo. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Cozinhando e Brincando. O canal do Alexandre e da Érica. Vídeos novos todas as quartas e domingos. Olha só o tanto de vídeos que eles têm aqui para te fazer cozinhar ainda melhor. Porque eu estou ligado que você já cozinha aí na sua casa. Olha só isso aqui. O último vídeo deles. Pizza sem farinha. Pizza low carb. Como é que faz uma pizza sem farinha? Vem aqui no canal Cozinhando e Brincando. Faz o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Olha só esse outro vídeo aqui também, ó. A carne mais cara do mundo, ó. O link estará no primeiro comentário e na descrição. Se você quiser saber mais sobre o canal Cozinhando e Brincando, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Farei uma previsão antes de finalizar essa pílula. Gabriela Piori será mordida pelos bichinhos anti-horários, certo? E virá a público pedir desculpas por suas declarações. Nhaque, nhaque, nhaque. É nóis.